Bem-vindo, irmãos, a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O trecho de hoje é retirado do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Elucidações Nós, os aprendizes da bola nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejado, o ensinamento do Mestre. Esses assuntos da vida cristã, propriamente considerada as únicas paixões justificáveis, são as de aprender, ajudar e servir. Porquanto sabemos que o Cristo é grande pacificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos trouxe, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna, que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu Evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemos-nos à consciência do Grande Renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Tenham todos um excelente dia, fiquem em paz.